Igreja Muitas vocações Ó Senhor da Mestre pedimos Muitas e santas vocações Igreja, uma sinfonia vocacional Cada vocação uma voz Ó Senhor da Mestre pedimos Muitas e santas vocações Ó Senhor da Mestre pedimos Muitas e santas vocações Igreja, uma sinfonia vocacional Cada vocação uma voz Ó Senhor da Mestre pedimos Muitas e santas vocações Ó Senhor da Mestre pedimos Muitas e santas vocações Ó Senhor da Mestre pedimos Muitas e santas vocações Ó Senhor da Mestre pedimos Muitas e santas vocações 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 Muitas e santas vocações